Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Slime Hancher. Hoje a gente vai continuar pegando os estilos secretos dos slimes, né? Vamos ver se a gente consegue completar todos e talvez conseguir a missão secreta também, velho. Certo? Bora lá galera, bora continuar. Agora dessa vez eu tenho um guia para pegar, então acho que a gente vai conseguir completar todos. Aqui embaixo tem um, da outra vez a gente ignorou esse caminho aqui, certo? Aqui embaixo tem um, aqui atrás. Yes, deixa eu ver. Mostrar no mapa para vocês. A gente está aqui, certo? Porque aí vocês sabem onde está aí para vocês pegarem também. Olha, radiante cara, nossa. Deixa eu abaixar esse volume aqui, meu Deus do céu. Aê galera, radiante é do radioativo, velho. Hehehe, da hora. Vamos continuar, vamos continuar procurando. Beleza galera, o outro, mais um, o outro não né, mais um está aqui. Lembra que aqui foi o primeiro que a gente pegou, bem ali ó. A gente pegou ele bem ali, lembra? Aqui tem água para me carregar, agora que eu vi que estou sem água, velho. Não, não tem. Bem ali né, agora você veio aqui nesse portal, certo? Que a gente vai para uma parte do bioma que só é acessível por esse portal. Que é essa parte aqui ó, essa parte desse arco aqui. Tá? Para vocês terem uma referência. A gente vai ter que subir lá em cima, que está lá em cima o outro. Aê galera, é só você pegar todos os caminhos, subindo, 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 que você vai achar ele aqui em cima. Certo? Ah, para uma referência é esse cara aqui ó. Esse cara aqui é o negócio do dinheiro lá. Eu já fiz vídeo sobre esse cara aí ó. Se vocês saberem, quer saber o que é isso? É só ver o vídeo sobre, sobre, sobre grana. É um negócio que tem secreto. Tá, vamos abrir esse aqui. Beleza. Áureo? Nossa, que bonito. Quem é esse será? Galera, o próximo fica por aqui ó. Por aqui ó. Essa região aqui que tem esses dois, esses dois blocos de grama aqui ó. A gente vai investigar ali. Por ali. Ó, aqui tem uma caverninha. Vamos entrar aqui, ver o que é. Deixa eu ver se eu me localizo onde eu estou. Ah, aqui é a entrada do, da, 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 a entrada do, do bioma do, do bichinho de mel. É bem aqui. Deixa eu ver. Exatamente. Aqui a gente vem para cá. Aqui a gente vai dar a entrada naquele lugar secreto. Sabe aquele lugar secreto que tem aqui ó. Vou mostrar para vocês aqui ó. Ali ó. Aqui ó. Esse bioma secreto que a gente acha aquele cara lá do, de quantum. Certo? Aí aqui, tem essa passagem aqui ó. Ali ó. Ó, simples assim. Vocês vêm daqui, certo? E vocês vão pegar essa aqui, essa escadinha aqui para ir para o lugar que tem o quantum ali ó. Tá? É só isso só. Aí ao invés de pegar a escadinha, eles vêm dali ó. Tá vendo? Tá aqui ó. Ao invés de pegar a escadinha é só virar para a esquerda. Perfeito. Vamos ver qual que é esse daqui. Deve ser dos explosivos né. Porque aqui tem bastante. Olha lá. Falei. Arcano. Nossa. Olha lá. Já virou Arcano já véi. Nossa. Olha que lindo. Olha lá. Já virou Arcano já. Ficou misturado com o gato ainda. Que bonito. Olha que bonito. Nossa. Gostei. Esse aí foi o mais. Eu achei bonito hein. Vambora. Vamos procurar outro galera. Beleza. Galera ó. Já entrando nesse bioma aqui. Que é o bioma dos quantum. Tá? A gente vai. Vai seguir. Vai. 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 Ah. Apertou. Não ativou. Vai. Esse aqui. Beleza. A gente vai seguir pra cá ó. Bem aqui onde eu tô com o mouse. Vamos pra lá. Inclusive eu tenho que dar a volta aqui mano. Esse lugar aqui é terrível. É muito labirintitico. Muito labirinto aqui mano. Muito labirinto. Muito labirinto. Opa. Exatamente ó. Dá pra vocês ó. Exatamente aqui ó. Tá vendo? Vamos ver qual que é. Esse aqui é do quanto. Certeza. Aqui é a área dos quantos. Nossa. Caraca. Que incrível. Mais legal de todos. Guardião. Que legal cara. Que massa. Esse aí foi o que eu mais gostei galera. Vou continuar procurando aqui. Olha que legal esse aqui galera. Esse negócio aqui ele gera. Gera esses slimezinhos coloridos. Aí ó. Pronto. Chegamos aqui em mais um. Esse eu tô curioso pra saber. Porque aqui só tem quanto? Monocromático? Nossa. Nossa. Que estranho. Eu não conheci não. Vamos retornar. Pra casa. Deixa eu colocar esse bichinho aqui. Uft. Vamos colocar esse aqui ó. Colocar ele bem aqui ó. Uft. Vem na testa do bicho. Ai caramba. Vamos pro deserto de cristal galera. Que é o bioma novo. Esse bioma que eu tava do contra slime é novo. E o bioma de deserto de cristal também é novo. E é um dos mais legais. Depois do final eu vou ver todos os slabs de quem é quem tá. Cadê ele? Tá aqui. Yes. Bioma novo. Esse bioma aqui é da hora pro caramba. Ele é grande véi. Ele é gigante. Gigantescamente gigante. Beleza galera. A gente vai procurar ele bem aqui ó. Bem nesse lugar aqui. Aqui do nosso lado. Aqui é o bioma de três slimes. Ai meu Deus. O de cristal. Esse roxinho aí que é um tornado. E o cabeça de cebola ali ó. Aquele ali ó. O nosso comai gosta. Só que é uma pena que ele come carne cara. E fazer um modelo dele que seja vegetariano. Porque pra comer carne tem muito. Ó embaixo dele. Exatamente embaixo dele. Tá vendo? Aqui é o spawner natural dele tá. O cabeça de cebola. Eu gosto de chamar ele assim. Ali ó. Ali ó. Ali tá o portal. Nossa. Pra voltar pra casa. Tá aqui embaixo cara. Aqui é o bioma de três. Três. É. Slimes. Então é capaz que a gente. Ache os três aqui né. Olha lá. Nébula. Nossa. Que da hora. Cadê? Já virou já. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Todo naldinho. Ah. Mas ficou roxo. Aqui. Aqui. Olha que bonito. Nébula. Né. Né. Vamos procurando. Vamos procurando. Fica aqui porque vai vir uma chuva de meteoro agora. Aí galera. O outro fica aqui ó. Subi aqui. Nossa. Nossa. Tá um inferno esse aqui hein véi. E cá está. Certo? Aqui ó. Bem na nossa frente aqui ó. Esse aqui deve ser o último. Esse aqui deve ser o cabeça de cebola. Vamos ver como é que ele é. Nossa. Que da hora véi. Diabólico. Caraca maluco. Não. Esse aí não é o cabeça de cebola não. Esse aí é o de fogo. É o de fogo. Eu esqueci que tem o de fogo aqui também. Me esqueci que tem o de fogo também. Tem. São quatro aqui. Caraca mané. Que da hora véi. O cabeça de cebola está normal ainda. Está vendo? Olha lá. É aquele ali ó. Olha que da hora. É os de fogo. Eles pegam fogo cara. Olha para isso véi. Muito bonitinho. O outro está por aqui galera. Está por aqui. Ah. Achei. Passei dele. Vou mostrar para vocês no mapa. Certo. Esse aqui é da cabeça de cebola. É o último que falta. Yes. Ah. Nem mudou nada. Lotus negra. Nossa. O mais legal. Não mudou nada. Não mudou nada. Tem que fazer. Sei lá. Um girassol na cabeça. Vambora. Aí galera. Mais um. Aqui vocês lembram que a gente já pegou um. Da água. Da água. Estava bem por aqui. Vocês lembram disso. Não sei onde ele estava. Mas ele estava bem por aqui. Aí aqui no fundo. A gente foi para outro bioma. Continuou procurando. Só que aqui. Aqui atrás. Tem uma passagem. Que vai para uma ilha. Que só tem como ir por aqui. Atrás. Certo. E essa ilha aqui também tem um. Está em nenhum desses negócios aqui. De fogo aqui. De fogo não. De planta. Está vendo? Está em nenhum desses daqui. Olha lá. Já achei já. Nem precisei olhar no mapa. Vou mostrar o mapa para vocês. Olha lá. Filé. Esse aqui qual que é? Será? Vamos ver. Ah. O cristal. Estava faltando o cristalzinho. Beleza. Agora a gente vai voltar para casa. E vamos para um dos biomas. Secretos. Olha galera. Quando você chegar aqui. Esse bioma aqui. A gente chega nesse bioma por aqui. Ali tem as farms de galinha. E aqui tem as corridas. Tá? Você vai vir. Você não vai pegar a missão. Nada. Você vai vir aqui. Na primeira. Na primeira. No primeiro portal. Para a primeira corrida. Certo? Que é esse daqui. Aí aqui. Você vai procurar um lugar para subir. Pronto. Está bem ali. Só que tem que subir. Só que subir pelas plataformas do lado. Porque. A gente não tem. Jetpack infinito. Esse aqui é das corridas. Esse aqui é o estilo novo dos caras da corrida. Os bumerang. Tá ligado? Na verdade. Não é as bumerang. É outro nome. O nome desse bicho aqui. Que eu esqueci. Beleza galera. Voltamos. Para casa. Certo? E agora. A única coisa que falta. É aparecer o Victor ali. Para as missões. Onde está indo? Não. Está errado. Só falta só os Victor. Só cara. Só o Dr. Victor. Aparecer ali. Para a gente completar. E para fazer as missões. Né meu? Já era. Pegamos tudo aqui. Vou mostrar para vocês todos eles agora. Chega aí. Chega aí. Estilo secreto. Todos eles. Falta só um. Se eu não me engano. É para faltar só um. Está ligado? Todos eles. O gatinho. Que eu adoro. Olha que legal. O Radiante. Caraca. Ficou bem mais louco. Nossa. O Arcano foi o mais legal. Olha. Bonito demais. Xerri. Xerri. Eu sei que está escrito Xerri. Mas eu chamo de Xerri. Geleia real. Slime molhadão. Vermelho rubi. Olha. Ficou bonito. O azul e vermelho. Não é velho. Ah. O áudio era o slime dourado. Ah. Slime sortudo. Velho. Puta. Não tem como criar esses dois galera. Slime quântico. Ah. Ficou feio. Slime ígneo. Gostei. Esse aqui gostei também. Esse aqui. É. Legal. Tá legal. Tá parecendo uma constelação. Né. Esse aqui eu não gostei. Detestei. Nessa. Esse aqui faltou criatividade. Na hora que eles fizeram. Vou fazer esse aqui. Só inverteram a boca do bicho. Tá de sacanagem. Né. E esse aqui só deram coro pra ele. Né. Teve uns aqui que eles chegaram. Acho que eles ficaram. Eles. Cara. Serião. Eles pegaram aqui. Ó. Esse aqui. Eles falaram. Vamos colocar um anjinho. Esse aqui. Foi o que eles mais tiveram criatividade. Tanto é que ele tá na capa do DLC. E... O Kabum. Não. Só. Só o tigre. Que foi o que eles tiveram mais criatividade. Mas na verdade nem foi criatividade. Na verdade. Eles só colocaram a cor. Cara. É. Meio zoado isso aí. Agora que eu percebi. Os caras só trocaram a cor. Véio. Mas a criatividade foi esse aqui. Que ficou parecendo o senhor popo do Dragon Ball. Nossa. Os caras só trocaram a cor mesmo. Véio. Poxa. Que ideia de ser fraca. É. Vamos fazer o que né. Por isso que eu falo pra vocês. Que não vale a pena. Os caras me deram. Tá ligado. Se fosse pra comprar. Não compraria não. Desculpa. Eu compro DLC. Se tiver um bioma novo. Aí eu compro. Agora. Essas cores aí. Essas slimes diferentes. Que só trocam a cor. Tô de boa. Cadê? Aqui ó. A gente tem que abrir esse cara aqui ó. E pra abrir ele. Deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa aqui. Nada. 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 Tem que virar até lá embaixo. Não abriu nada. A gente precisa abrir as missões do. Do doutor. Van Rock. Não. Doutor. Doutor. Vick. 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 Elas aparecem ali ó. Só que essa missão aqui. Só troca uma vez por dia. Tá vendo? Tem 20 minutos pra trocar. Então não adianta ficar esperando aqui. O lance é entrar. Tentar fazer. Tentar ver se aparece ali. Pra tentar fazer as missões. Certo? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Eu vou deixar preparado. Na hora que aparecer o Victor. Ali eu apareço e começo a gravar. Certo galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Olha que bonito que ficou esses slimes. O sabre de luz. Muito bonito. Certo? Certo? E é isso aí galera. Eita pica. Quer me bater. Quer me bater. Dá porrada. Porque eu tá com fome. Deixa o gostei galera. Se inscreve no canal. Certo? Se você gosta de Slime Hunter. Apoia o canal. Que é muito importante. Eu vou fazer mais um vídeo. Mostrando a missão secreta. É só trocar aquele cara ali. Que a gente faz. Certo? Eu já troquei. Fiquei. Fiquei três vezes ali. Não veio ainda. Mas é isso aí. Daqui a pouco ele vem. Eu mostro pra vocês. Certo? É isso aí. Deixa o gostei. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E aí E aí